não 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 bom vamos ver se hoje vai dar certo porque é o seguinte esses pedacinhos não põe no vídeo né eu falo que não coloco e sempre acabo colocando no vídeo sinal vermelho moto na rua eu tenho que fazer eu tenho que dar o tempo de falar para poder colocar a vinheta que eu não dou tempo eu não paro de falar gente mas é o seguinte eu deixei nada lá não né eu coloquei a lente olho de peixe aqui para ver se vai dar certo ver se ela vai funcionar e vamos ligar lá motoca o sinal verde e vamos embora E tá ventando hoje de novo hein eu fiz um vídeo ontem o vídeo ficou ruim porque o vento vai cair o bagulho vento vai cair tudo a minha a minha fala e não adianta fechar o capacete porque não adianta não adianta porque não adianta eu já vou por aqui mesmo é então pessoal é o seguinte nós estamos fazendo esses vídeos aí de moto e eu já fiz aqui o meu suporte né já tô usando ele obrigado vocês que viram o vídeo do suporte aí e deixar o like e deixar o comentário aí que nem o rico brandão tem um canal aí que deixa um comentário aí mas é o que essas pessoas acha nós vem eu não sei que nunca que aquela sei lá se é islâmico não é muito mais eu não sei que eu como que é isso é mais falar a verdade para vocês viu esse carro saiu da do sinal e foi no lugar que estaciona aí depois vem para o meio da rua não vai entender esses cara não sei falar a verdade vocês o trânsito aqui em Bauru é meio complicado viu mas é isso aí eu tava pensando assim que eu vou falar no vídeo falar não fala pra mim na cidade do seis tem mais gente que uma gente que dirige bem assim não é dirigir mal que a pessoa é não sabe dirigir sabe não sabe andar na rua é dirigir mal da pessoa ser uma zé busanha na rua correr demais passar no sinal vermelho mas não dá certo eu nem falo nada porque daí é complicado ninguém dá certo eu tô indo aqui sair de trás de um carro e no outro aí você nem espera porque ninguém dá mesmo mas você tá atrás do carro carro vou virar para a esquerda ou vou virar para a direita e não dá certo para avisar você é duro né o cara vai estacionar vai entrar no portão também não dá certo aí é o cara tá vindo devagar está vindo atrás esperando vamos ver o que vai acontecer aí o cara para aí você vê que o portão começa a abrir o cara vai entrar e mesmo assim não dá certo aquela fila atrás e nada mas aqui em Bauru tem bastante eu acho que eu tenho que falar para vocês que vinte por cento de quem dirige em Bauru é legal viu o resto é tudo zerruela não tá nem aí com ninguém uma é pelo fato de você tem que sinalizar né ok vem atrás a pessoa saber o que ela vai fazer não tem que ficar adivinhando não vai ter que andar com o pai de santo na garupa da moto na de carona no seu carro fala assim ó eu acho que aquele carro ali vai virar para lá hein mas não tá dando senão mas vai vai comigo aí já era tem que ter tudo essas fitas aí mas é comprar aqui em Bauru é complicado principalmente se for mais para o centro lá lá no centro vai falar a verdade é só carrão é só os carrão que dá trabalho você pega uma carniça aí um sei lá um Passat aí que nem seta tem direito só tá luzinha lá mas tá lá piscando o cara tá avisando você que vai virar você tá atrás aí do jipe de compras de um Toyota Corolla com o mundo assim sai de baixo cara só quer saber de pisar no acelerador e se marcar passar por cima de tudo que tem na frente aí os carros não tá nem vendo e isso que nem lá na rua de casa eu vou ver esses caras aí eu vou botar um cara aí para prefeito para prefeito não eu já tenho para prefeito também para vereador e já vou cobrar também porque antes de fazer um condomínio que tem lá perto de casa lá perto de casa tem um condomínio que chama Vila Lobos quem já viu meu vídeo aí do meu colô no adesivo no carro eu vou deixar um card aí para vocês verem quem não viu vai ver eu tô lá na no muro lá do Vila Lobos é esse condomínio antes de fazer esse condomínio a rua de casa era um asfalto né aí vocês sabem como é que é quando vai começar a construir as coisas perto da casa da gente nem mais coisa de esses rica um cheio de querer aí destruiu tudo acabou bagaçou tudo lá aí fizeram o outro asfalto o que que acontece tinha um quebra-mola um pouquinho para baixo de casa e tinha um outro quebra-mola mais lá em baixão aí eles arrancou o asfalto fez outro asfalto e cadê os quebra-mola aí o Zé Ruela os técnicos não sei do que aí que analisa os negócios eles falam assim ah não que a inclinação da sua rua não sei o que não precisa ter quebra-mola nem nada lá tá vendo tá vendo da seta não tá dando seta o motoqueiro deu seta porque eu parei também se não teve um né carrão eu nem sei que carro que é não vi mais mas é carrão se é uma perua tudo lascada dava seta então vou ver com o carro que eu vou voltar para o vereador eu falar Fih vocês tem que ver o que que tá acontecendo porque antes tinha o quebra-mola agora não tem e agora tem um pau de condomínio Barcelona que perto de casa eu não sei se é da linha ou se é dos condomínios que agora as fotos aqui embaixo ficou bom tem um filho de uma puta que passa lá correndo é cedo na hora da moça e de tarde eu mesmo a hora que eu vou tirar o carro de casa lá para sair se o carro vem subindo o carro tá longe eu sempre espero né porque eu não sei qual é que é mas ninguém para gente sabe dá uma seguradinha só para você sair já encostar ali depois acabar de fechar o portão não cara passa rasgando e tipo assim o carro não tá vindo eu já saí já tô sei lá quase metade do carro na rua cobrindo só uma faixa o carro vira lá na avenida e entra ele não espera não ele desce rasgando eu tenho que esperar o carro passar sumir para depois eu sair da garagem de casa é complicado o povo forgado do caramba viu mas é isso aí eu não vou levar vocês até em casa hoje não que você já tão cansado de ver aquela já não já tão cansado de ver essa escuridão na hora aqui agora né imagina escuridão que tem lá perto de casa eu até passar a hora que eu tava falando dos quebra-mola fala assim ó vou falar onde é o quebra-mola mas não vai não sei vai ficar coisa aproveitar esse final de vídeo aqui ninguém chega no final né ninguém chega no final do vídeo mas é nós vou dar um abraço especial para Ivanete de Oliveira Alves a Michele Poncia fez umas compras aí outro dia a Michele é o seguinte eu falei para minha esposa e falei ó a próxima vez que nós for no mercado vou fazer um vídeo hein ele é minha mãe se eu tô falando não filho eu vou fazer um vídeo e segura a peteca porque você tá ligado como é que é a parada hein e vai todo mundo vai eu vai a minha bolinha vai o robinho vai ela não sei que ela não querer nesse dia mas ela vai porque mercado vai na verdade precisa mercado é complicado não e como é que no mercado dela já tem que separar o dia já para ir no mercado não olha eu vou no mercado se eu vou pegar um frango e um sabão em pó a um frango sabão em pó vai dar um frango em pó vou chutar aí 15 frango mais 20 vai 35 pontos aí nós sai com a nota de 150 do mercado é desse jeito é ela vai pegar duas coisas ela sai com e outro dia falou que no mercado pegar acho que duas coisas mais ou menos que eu falei vocês agora tava de moto falei filho você tá ligado que não está de moto aí é mesmo né mas já tinha comprado pensa num peso nas pedras nos braços da gente aí a gente tem que trazer a sacola no braço né aí já era tudo eu já passei do lugar ali do quebra mole eu porque tava fechando o vídeo mandar um abraço também para o rick brandão não tá vendo mais meu vídeo faz tempo que ele não vem mas mandar um abraço para o under 10 também para o diogo pantera negra para a filha dex para no do canal junto e misturado e também para o meu querido amigo grande irmão camarada meu parceiro de sempre leandro ferreira bonecos grande abraço vocês aí é nós vamos mostrar para vocês abrindo um portão vai não vai não vai não vai que eu não vou subir essa subidinha empurrando você não filha você fica ligado aí que é nós ok 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 a empresas aéreas gore linhas aéreas agradece a sua viagem conosco viaje sempre com segurança agora e viagens aéreas e agora eu não sei que eu falei cadê minha chave quebrou onde meu negocinho aqui que você essa não é essa não é essa o senhor o que que eu fiz eu tirei o negócio eu tirei a chave do negócio certo não é essa nossa que coisa cadê em que essa daqui ó porque tiver vermelha essa mesmo é só eu marcar que a chave vermelha e já é não é não nossa que cocô vamos filmar ali para o lado do farol da moto e achar não tá aqui não tá aqui sim essa deixa eu ver essa daqui mesmo essa é essa daqui foi assim porque ela tá junto com a chave de casa tá junto com a chave de casa meu melhor montou a vinha de natal a vinha de natal tá piscando lá dentro de casa e nós estamos chegando eu que ia fechar o vídeo em cima em que achei que agora aí ó tá vendo ai sua jararaca mas tudo bem vai isso que ela escutou falando que não queria empurrar você não você vai empurrar assim a hora que você montar eu desligo eu quero ver que você não empurra empurrou como aqui no escuro fechou é nóis deixa o seu like e escreve comenta compartilhar não vou pedir porque ninguém vai compartilhar um vídeo desse né mas é nóis fui e aí